Em menos de três anos, a Prefeitura de Anápolis entregou mais de 3.500 casas populares. A gente morava há dez anos de aluguel, hoje nós temos nossa casa. Tudo que a gente queria, que a gente sempre sonhou, a gente está vivendo aqui agora. Tem energia, salto, água. Tem horas que eu não acredito que realmente aconteceu. Foi demais. Em quatro anos, mais de 6.500 contratos serão assinados através do Minha Casa Minha Vida. Moradia com dignidade é cidadania. Prefeitura de Anápolis, cidade de todos.